Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado caminha conosco e manifesta-se como presença viva e real a cada um de seus seguidores, fazendo brilhar sobre nossa vida o esplendor de sua face. Abramos a inteligência para entender tudo o que Ele nos diz e deixemos que o amor de Deus se realize plenamente em nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras. E lhes disse Assim está escrito O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da Salvação O texto do Evangelho apresenta um relato de encontro dos discípulos com o ressuscitado. Dessa vez, em vez do caminho para Imaús, uma refeição em comum, na qual Jesus explica as escrituras. Os onze recebem a notícia do que acontecera no caminho para Imaús, E como os dois caminhantes reconheceram Jesus ao partir o pão. Faltava o grupo daqueles que conviveram mais com o Mestre fazer essa experiência. Então, Jesus se põe no meio deles, desejando a paz, semelhantemente à narrativa que lemos em João XX. Os discípulos não reconhecem Jesus. Eles pensam ser um fantasma. A novidade da ressurreição vai sendo compreendida gradualmente. Jesus os questiona sobre o porquê da perturbação interna E mostra-lhes as mãos e os pés Para que compreendam que não era um delírio deles, Mas uma realidade nova diante da ação de Deus na vida de Jesus. O incômodo interno dos onze se transforma em alegria pela surpresa. Para comprovar ainda mais, Jesus compartilha o alimento. Bebe e come diante deles como um gesto eucarístico, Sinalizado pelo uso dos verbos que recordam a celebração cristã. Depois, ensina a respeito das escrituras, Mostrando como os acontecimentos eram cumprimentos do que se lê na lei, Nos profetas e nos salmos. Com isso, o grupo passava a entender verdadeiramente os textos antigos de forma nova. Uma vez assimilada a mensagem de Jesus, Eles deveriam testemunhá-la a todas as pessoas. O ponto de chegada se torna o de partida. Jerusalém. Os discípulos ecoam a palavra de Jesus E dão continuidade ao que foi iniciado. A boa nova não pode parar de se espalhar, Afim de que mais pessoas reconheçam o ressuscitado. A continuidade da obra de Lucas, Os atos dos apóstolos, Narrará como se realiza na comunidade primitiva O anúncio da palavra de Deus. O legado desses séculos passados Chega até nossos dias Para que continue, no tempo e no espaço, O testemunho a quem ainda não o conhece. Nossos lares, trabalhos, comunidades e outros ambientes São as Jerusaléns atuais, Os locais onde fazemos a experiência com o ressuscitado E de onde saímos, Para anunciá-los. Oremos Ó Cristo ressuscitado, Aos teus discípulos apareces Com a marca do crucificado E com o dom da paz. Dá-nos reconhecer-te, Senhor, Em tuas diversificadas manifestações. Que saibamos acolher tua presença, Não só nos sacramentos da igreja, Mas também na pessoa dos pobres e marginalizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E compartilhem a palavra de Deus.